Olá meus amores, espero que esteja tudo bem convosco, por aqui está tudo bem. A nossa primavera chegou e com ela muita animação por aqui. As plantas estão bonitas, outras já morreram, mas faz parte. Então hoje vou-vos fazer um tourzinho aqui pelas minhas plantas, para vocês verem como é que elas estão agora na primavera, aqui em Portugal. Que agora aqui é primavera, no Brasil é outono. E vou-vos fazer aqui assim um passeiozinho, para vocês verem como é que estão aqui as minhas meninas. Não vos vou mostrar todas, vou-vos mostrar uma parte, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas o que eu vos vou mostrar, penso que vocês vão gostar. Fiquem aí coladinhos e não se vão arrepender. Meu nome é Elisa, sou portuguesa, seja-me muito bem-vindo aqui às suculentas e outras coisas. Gente, olhem só a coloração desta calanchou. E esta crássula aqui, tão bonita que ela está. Faz aqui assim um colorido fantástico. E o que dizer da minha, sempre vivo um odite. Olhem que pontinhas mais fofas. Agora está tudo a crescer. Olhem, a minha é que verem a pé à coque. Eu fiz corte de caule. E agora olhem só as mudinhas que estão a nascer no caule. Conseguem ver? Maravilhosas. Vai ser um espetáculo aqui de mudinhas. Eu fico assim muito animada agora na primavera, porque é a época do ano que eu tenho a certeza que as minhas plantas estão mais bonitas. É agora nesta época, gente. Porque a partir de agora, vêm as coxenilhas, vêm os piolhos nas hastes. E vai ser assim aquelas cenas maradas que a gente já conhece. Agora elas estão perfeitas. Estão a começar a crescer, a desabruxar. Já estão muitas floridas por aqui. Com hastes florais lindíssimas. E então, olhem, o meu cédum mirinai. Está aqui assim. Ele não apanha assim aquele sol muito forte. Por isso não está assim muito compacto. Mas até estou com medo de mexer. Acreditam que ele até está bonitinho. Gosto dele também assim. Eu gosto dele de qualquer jeito, gente. Aqui eu tenho a Rolly. Esta é a quevéria pequenina. Que esteve com o ídio também. Estava a ver que a perdia. Mas eu pus-lhe um produto que eu comprei. Que eu acho que já falei dele aqui no canal. E ia intercalando com terra de tomássia. E agora está a ficar com o miolinho bom. A minha crispate beauty. Também está aqui com hastes florais. Que linda. Gente, estou muito contente. Porque eu vou ver pela primeira vez as hastes florais dela. Aqui tenho... Outra composição que está muito bonita. Com esta colóniazinha de moca, baria gata. Olhem que fofas. Estão muito lindas. Isto foi tudo de caule. Também estão muito bonitas. Ainda tenho ali outra pequenina noutra composição. Vamos ver se elas vão para a frente. Nesta composição tenho ainda a gavoide salmão. Que eu acho muito diferente das outras. Por causa das folhas serem arredondadas. É esta e a gavoide monte. Acho-as bem diferentes. Porque tem as folhinhas mais redondas. E acho-as... Normalmente as gavoides têm as folhas mais bicudas. E estas não. É perfeita. Esta crássula também teve muito mal no verão passado. Porque ela encheu-se de coxenilha. Tive que ir mudar. E ela agora está aí a ficar mais arrebitadita. Mas foi muito difícil. Porque para além da coxenilha ficou com furrugem. Vocês podem imaginar. Aqui está o meu cédum ouro também. Para florir. Bem bonitinho. Gente, olhem. É que Béria Lola tem aqui 3 filhotinhos bem bonitos. Também a crescer. Está aqui na minha terrina. Olhem que fofo. Adoro esta suculenta, gente. É sim. É muito difícil a gente dizer qual é que gosta menos. Porque não há hipótese nenhuma. Olhem aqui a floração desta. Tudo bonito por aqui. Nesta fase do ano. Vocês sabem que eu cultivo na estufa. A maior parte das minhas suculentas. Estão cultivadas na estufa. Daí eu falar muita vez de coxenilhas. Porque aqui na estufa. Estão todas muito mais suscetíveis. Às pragas das coxenilhas. E também ao fungo ídeo. Gente, eu ainda não sei quais são as causas do fungo ídeo. Penso que será a umidade e calor, talvez. Não sei. Olha, tenho aqui o meu rabo de gato. Está bem bonito também. Os catos também estão para florir todos. Está tudo aqui no seu auge. Sempre vivam. Muito fofinha. Aqui nesta terrina também. Já há muito tempo que eu não mostro esta terrina. Sempre vivam. Está aqui a encher. E por aí vai, gente. Olha. Esta aqui também está muito bonita. Esta é a Triller Perle. Foi a minha amiga Alexandra que me ofereceu. Vou mostrar-vos algumas suculentas aqui das minhas prateleiras de vidro. Quero-vos mostrar esta crássula. Foi uma das crássulas que sobreviveu lá de fora da minha grade. Da parede vertical. Do jardim vertical. Que eu pus cá dentro. E agora está assim bem bonita. É a crássula stagnol. Está muito fofinha também. Depois quando ela vier com a floração dela eu mostro. Está bem? Nem que seja na comunidade. Eu vou mostrar. Está muito gira. Por aqui tenho os meus vasinhos fofos também. As minhas latinhas com os arranjos de miniatura também estão bem fofinhos, gente. Olha só. A Oni Kiwi, Cedum Bronze. Olha. Que coisa mais linda. Estão fofos demais, gente. Estão a ver? Cedum Toloche. Tem aqui uma crássula. Tem aqui Paraguense. Tem o Cedum Ouro. Olhem que lindo. Está muito lindo. Vem como a gente faz assim uns arranjos fofinhos. Vou tentar sempre aqui na minha coleção ter assim destas miniaturas porque eu acho uma gracinha. Gosto imenso. Acho que fica assim um charme. Também tem Ripsalis. Olhem. E tinha outra aqui que era uma cestinha verde que caiu ao chão e partiu-se toda. A Raselária está bem bonita. Já cresceu desde que está aqui. Cresceu bastante. Está muito bonita também. Muito bonita. E está-se a dar aqui muito bem. Aqui tenho esta menina. E também está sempre florida, gente. Está sempre florida esta planta. É uma begónia. Sempre com floração. Fantástica. É uma plantinha simples. Saiu-me numa carmesse um dia, o ano passado, numa festa. E então eu coloquei-a aqui. Pensava que ela até nem se dava neste lugar. E olhem. Começou a florir. Nunca mais deixou de florir. Sempre a florir. Muito bonita. Sim, senhora. Por aqui tenho o céu de um tulós. Sempre com a sua coloração fantástica. E a florir também. Muito linda esta floração. Vimosa. Bastante fofo. Aqui tenho este escândalo da flor da Super Bungente. Quem não conhece, elas têm umas florações lindíssimas. A minha está para florir. Faz assim estas artes. Linhosas. E depois dá umas florzinhas castanhas e amarelas. Do mais bonito que existe. Em termos de floração de suculentas, acho uma das mais bonitas. Blue Elf. Também sempre em colónias. Perfeita esta suculenta. Perfeita. Aqui tenho outra das minhas bigalhonas. Eu não sei o nome. É uma híbrida. Não sei quem é. Mas está bem grande. Bem robusta. Bem saudável. Ela tem carúncolas. E é muito linda. E gosta muito de sol. Por isso é que ela está aqui em cima, nas prateleiras de cima. Para apanhar todo o solinho que há aqui na estufa. Por aqui tenho o meu sedum gratis. Eu não sei bem se é o sedum gratis, gente. Eu acho que sim. Eu tenho sempre esta dúvida. Mas eu acho que sim. Por aqui os catos também estão todos bonitos para dar flor, entretanto. Aqui tenho que prender este plástico abaixo às prateleiras que elas estão a ficar todas soltas com o calor. A Redrops também teve fungo ídeo por aqui. Estão a ver? Também tive aqui esta praga manhosa, gente. Aqui tenho uma Pollux também a dar floração. Olha, o plástico está-se a desprender todo com o calor. A Azulita também ganhou fungo ídeo. Tinha delas aqui tão bonitas em colónias. Também ganhou fungo ídeo. Também estou a tratar. Penso que consegui salvá-las. Mas também foi duro aqui. Outra que ganhou fungo ídeo foi a Rob Roy. Ainda se está a compor. Mas também sim, também ganhou fungo ídeo. Mas é bem bonita. Fiz esta uma troca com a Paula Tavares. Fizemos uma troquinha ano passado. E está... Gosto muito dela. Tem uma coloração e um formato fantástico. A Echeveri Bamberim também está aqui a desenvolver-se. Também ganhou fungo ídeo. Agora estão com o miolinho já a ficar bom. Mas elas estiveram feias também por aqui. Acredite-me que também não têm sido só coisas boas, não. Meninas aqui de Portugal também têm sido bem castigadas por fungo ídeo. É por todo o lado, gente. E eu acho que as suculentas que estão mais protegidas são as que ficam com mais moléstias. Aqui tenho esta craçulazinha. A Echeveria Silver Queen também está a ficar bonita. Mas ela ano passado ficou completamente detonada com coxonilhas. Agora é que ela está recomposta. Mas diminuiu por aí para metade. Mais Blue Elf por aqui. É assim, gente. Posso dizer que estão estabilizadas. As que estão com fungo estão estabilizadas. Mas não foi fácil. Não foi nada fácil aqui o fungo. E algumas ainda estão a recompor do ano passado da coxonilha. Aqui tenho esta composiçãozinha também que gosto muito. Também está muito bonita. Olha. Tenho aqui estas minas que não sei quem são. Mas também esteve com fungo. Olha. Tudo isto. Olha. A Salsa Verde também esteve com fungo. Estão assim estas minas aqui. Olhem só. Ainda tenho aqui restos de tomácia. Porque foi a última coisa que lhe pus. Agora que estão a começar a vir com o miolinho bom. Mas foi duro. Olhem aqui as pintinhas. Estão a ver? Tudo isto teve aqui o fungo também. A Serrana também ganhou. Agora vou-vos mostrar. Aqui outra Gavoyd. Que eu gosto muito. A Jad Point. Acho que é a Jad Point. Está muito fofa. Gosto muito dela. Ela faz assim uns biquinhos. Umas pétalas arqueadas. É muito gira. Já tenho dela em outras composições também. Muito gira. A minha Gavoyd. A Lipstick. Também está com uma coloração bonita. Está manchada da terra de Tomás. E olhem só. Como ela está fofa. Está sempre assim com esta coloração. Nesta altura do ano. Que é maravilhosa. As Cermenérias Cubes. Também estão muito bonitas. Bem verdinhas. Esta Crassulazinha também dá aqui assim um efeito bem giro. E estão em floração. Olha só. Fofinhas. Fofinhas. Não são? São muito fofas. Por aqui. A Echeveria Suyun. Que também está a ficar com um calzinho lenhoso. Que fofa. A melhor Petty. Também está bonitinha. Aqui nesta composição. Estão todas bonitinhas aqui. Olhem só. Aqui tenho Polidonis e Órion. Também. Acho que a Echeveria Lúthia está fantástica. Ela tem aqui um filhote também de lado. Acho que nunca esteve tão bonita aqui comigo. E esta não a ganhou a Uídio. Felizmente não a apanhou. Está mesmo, mesmo muito bonita. Agora, tenho aqui uma híbrida de mandala. Pelo menos eu conheço-a como tal. Eu já a vi dela noutras composições. Nos canais de outras amigas. E a híbrida de mandala. Tem uma coloração mais avermelhada. Mas a minha ainda não tem. Porque ela também está aqui na parte da estufa. Onde só apanha um bocadinho de sol da manhã. E talvez seja por isso. Mas mesmo assim, eu acho que ela está muito bonita. Está assim com este verde bem forte. Olha. Esta composição também está muito bela. A minha colorata. Mas ela apanhou aqui o fungo. Bem aqui esta folha. Ela estava com fungo. E aqui as eleganças. Estão muito bonitas também. Nesta composição. Estão com colorido magnífico. Eu tenho delas em vários sítios. Olha. Esta aqui. Lembram-se que eu já no outro dia gravei. E mostrei que ela estava com floração. E ainda não abriu. Elas demoram muito tempo para abrir. Linda a silvestar. Não é? Muito bonita. Aqui tenho calanchou. Também com uma bela floração. Olhem só. Coisa mais linda. Estes sininhos. Adoro estas flores. São muito bonitas. Aqui tenho florzinhas também da Crassula Moneymaker. Baria gata. Também está em floração. Por aqui há muita flor agora. E eu já tirei várias hastes por aí. Porque sei que elas estavam a enfraquecer. As seculentas. Então de vez em quando eu tiro uma ou duas. Olhem só. Que lindas. Muito fofas. Olhem aqui este Coteladon. Também o ano passado encheu de coxenilha. Mas felizmente está a salvo. Por enquanto. Por aqui também está tudo muito bonito. Olhem. Uma das cetosas que está em Colónia. Bem bonita. Aqui também tenho a Trompete Pink. Que eu fiz corte de caldo. Porque achava que ela estava a precisar. Está bem bonitinha. Já está com raiz. E é assim. Adoro agora as plantas na primavera. Acho que tem um brilho especial. Não acham? Eu não sei quanto a vocês. Mas é a minha opinião. Aproveito para vos pedir o vosso joinha. Se estiver a gostar aqui do meu conteúdo. E se não for inscrito. Inscreva-se por favor. E deixe o seu comentário generoso. Ok? A mandala citrus. Não vai muito com a minha cara até ver. Mas está aí. Aqui temos outra composição. Que está muito bela. Eu adoro esta composição. Eu acho que ela está mesmo muito bonita. Tenho Debbie. Tenho o Taço dos Belo. Que bonita esta composição. Olha. Esta não lembro o nome dela. Olha que fofa. Xabiana Pink. E outras. Aqui. Houve fungo ídio também. Gente. Olhem aqui. A minha que velha é Monteblanque. Estão a ver? O que sobrou? Olhem só. Tem as filhinhas com o ídio. Mas eu penso que o miolinho agora está a salvo. Aqui também. Também apanhou esta menina. Que é a Retsy. É a que velha é a Retsy. Aqui tenho o Rodolfo. Que também apanhou fungo ídio. Pensavam que era só vocês? Não. Por aqui também há muito fungo. Olhem só. Vamos lá ver se ela se vai conseguir safar. Mas ela é tão linda esta planta. Gosto muito dela. Tomara que se salve. Meus amores. Eu vou passar isto um bocadinho mais rápido. Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu não sei se vocês apreciam. A Kveria Mensa está na sua colónia fantástica. E aqui eu tenho este sedum. Que está com uma coloração estressadinha. Olhem só. Bem estressado. Porque ele está aqui no alto da estufa. Está muito estressado. Está com estas cores lindas. E está para começar a abrir floração. Olhem aqui. Que lindo. Eu gosto muito dele assim bem estressado. Porque ele fica assim bem compacto. Muito giro. Aqui tenho prolíferas. Mas eu gosto mesmo muito deste sedum gente. O que lá batam bem estressadinho. Fica um espanto. Aqui olhem só. Tenho o meu diamante em cristata. Está muito bonito também. Gosto muito dele. Acho que faz assim. As minhas cristatas são todas em vasos separados. Aqui tenho mais uma composição com a Equeveria Cubse. Que já está mais alaranjada. Porque apanha mais sol. Tem aqui vários filhotes. Olhem que linda. A outra lá atrás. Ainda não sei bem a identificação dela. Mas acho que já subo. Agora esqueci-me. E vou-vos mostrar aqui também o quê? Eu vou ter que terminar o vídeo, não é? Porque senão vai ficar muito longo. Olhem que coisa linda. Não me canso de olhar para estas colorações. Olha, agora vou-vos mostrar a boneca que anda aqui ao meu pé. Que anda a ver se vê os gatos para poder lalhar com eles. Ela não pode com os gatos. Não é, meu amor? Olha, diz adeus às minas. Sim, olá meninas. Ando aqui a fazer companhia à mãe. Mas ando a espreitar os gatos. Olhem só. Está em sentido. Ela está sempre a ver se consegue ver um gato. Sim, tchau. Tchau. Estou quase a terminar. Mas ainda vos quero mostrar aqui duas coisas que eu acho que vocês vão gostar. Quem se lembra desta gaiola que foi feita aqui no canal? A rosinha de sol está com uma flor. Está fantástica. Olha que lindo. Tem a aneo kiwi com uma coloração tão bonita. Tem esta crassulazinha aqui a pendurar. Tem o sedum mirinai. Olha que fofa. Está em floração. Gosto muito, muito, muito. Olhem aquela enxoa vermelhinha ali. Como dá um destaque belo. Esta pérola preciosa que eu não posso deixar de vos mostrar. Olhem o meu sedum obeso. A coisa mais bonita. Estou muito orgulhosa de ter um sedum obeso com esta coloração. Era um dos meus maiores sonhos aqui no cultivo. E consegui. Estou assim encantada com esta planta. Pronto, meus amores. Vou-me despedir de vocês. Mandando um grande abraço aos nossos imigrantes que já não faço há muito tempo. E para vocês que também ficaram comigo e ficam comigo sempre até ao final do vídeo. Desejo-vos um bom fim de semana. E vemos-nos no próximo vídeo. Tchau, meus amores. Fiquem na paz. Tchau, meus amores.